Lindezas minhas! Bora de maquiagem! Vou fazer uma maquiagem com vocês hoje aqui, usando os produtos que eu mais tenho usado. Tô usando mais de um mês os mesmos produtos, então... Dez lives se você gosta desse tipo de vídeo de maquiagem, dos produtos mais usados, dos produtos que eu mais tô gostando. Se inscreve nesse canal, tem bastante vídeo aqui de maquiagem, tá? Você que gosta, se inscreve, já fica por aqui. E bora ver o que temos aqui de maquiagem que eu mais amei esse mês inteiro. Na verdade, tem mais de um mês que eu tô usando, porque nós já estamos aí no meio do mês de outubro, então eu tenho mais de um mês que eu tô usando ele. Que eu primeiro vou começar com o Magix, o primer Magix, que na verdade, gente, eu uso ele assim desde sempre, né? Porque eu adoro esse primer, acho ele muito maravilhoso. Já falei que eu uso ele até no dia a dia. Às vezes eu nem faço maquiagem, eu faço a minha rotina normal facial, e aí eu passo o primer e eu amo demais esse primer da Avon. Ele é muito, muito bom, muito gostoso, já pele é veludada, gostosinha. Me desculpem aí se a luz estiver muito ruim pra vocês, porque a minha ring light quebrou, gente, quebrou. Aí eu pendurei ela aqui no pedestal de uma forma que não ficasse tão ruim. Bom, de primer então, usando aí mais de um mês direto, todos os dias, toda vez que eu tô fazendo make eu tô usando ele, Magix da Avon. De base, eu tenho usado também esse tempo todo, esse daqui da Intense, olha, aquele mate super fixo da Intense, a minha cor, é... Escuro 1, escuro 1, tá? É a minha cor. Na verdade, eu tô usando bastante essa base, por quê? Ela tá pra passar da validade, né? Então a gente tem que usar pra não desperdiçar. Ó, coloquei um tanto assim. Aí eu tô usando ela esse tempo todo, pra não desperdiçar mesmo. Mas eu adoro essa base, compraria demais outras dela, porque eu acho ela muito bom. Ô, Emely, meu espelho tá aí? Ela é muito boa essa base, gente. Ela é muito bonita, fica muito bonita na pele. Eu adoro, fica sequinha. Obrigada. Deixa eu apertar pra mim, tá? Peguei o espelho. E... Espalhei toda a base, ó. Uma cobertura bonitinha, ela cobre muito bem. Espalhei toda a base, ó. Então, base Intense, mate super fixo, escuro 1. É a base que eu mais tenho usado. De corretivo, eu tenho usado dois produtos. Esse corretivo aqui, ó, do Natura Una. Quando eu faço uma make, igual eu tô fazendo aqui agora. E eu tenho usado essa base Stick da Luizense. Como um corretivo. Ele é base, mas eu tenho usado ele como um corretivo no dia a dia. Aí eu só coloco na olheira, assim, ó. Esfumo bem, passo um pozinho e tô maravilhosa durante o dia. Então, essa base Stick aqui, eu tenho usado ela bastante no dia a dia. E essa base aqui da Natura Una eu tenho usado como... Essa maquiagem mais completa, né? Igual eu tô fazendo agora. A cor do meu corretivo da Natura Una é o... Cor Castanho 22, tá? E esse daqui, o Stick, é a cor 07, que é muito boa. Mas ela é tipo uma base, né? Ela não é exatamente corretivo. Ela é uma base. Ó, tô esfumando aqui esse corretivo. Maravilhoso, Natura Una, pela Cíntia. Ela tem lá na lojinha dela, o link tá aqui embaixo. Muito bom mesmo esse corretivo da Natura, gente. Top, maravilhoso. Ó, vou colocar dos dois lados. Esfumar. Bem... Hoje uma makezinha mais completa, né? Embora eu tô indo pra igreja? Mas eu precisava gravar esse vídeo porque já tava indo pro outro mês. E eu não gravei ainda esse vídeo pra vocês, de make mais... Com produtos mais usados, né? Ó, assim. De pó pra celular, eu tava usando o pó que ele já acabou. E eu até gravei acabados com ele. Então, eu vou começar a usar esse mês também, né? De novo, esse daqui da Avon, tá? O pozinho da Avon. Ó, banana. Eu coloco aqui no tampo aqui na tampa, olha. Gosto demais desse pó, mas muito. Gosto muito dele. E coloco aqui um pouquinho aqui embaixo. Ó. Aqui no cantinho. Aí, eu vou separar agora os produtos que eu vou usar esse mês todo. E o mês que vem, eu venho mostrando pra vocês, falando sobre eles, tá? Espalhei assim. Então, pó banana da Avon. Aita, caiu tudo aqui, gente. Não vou desperdiçar, não. Peguei aqui, ó. Vou colocar aqui também. E de pó facial, pó compacto, O que eu usei muito foi o marrom claro da Matte Real. Colortrend aí, a Avon também. Aí, eu espalho ele por todo o rosto aqui, onde eu não coloquei o pó branco. Ó. De pele, eu acho que foi só esses. Foi. Pele foi só esses produtos que eu mais usei esses dias, esse mês todo que passou ali, ó. Meio de outubro. Ou, meio de setembro. Olha só. Bem simples. De sombra. Usei muito essa Face Crush da Belly Angel, que tem uns tons maravilhosos. Olha, que eu adoro. Vocês sabem muito bem que eu amo essa paleta. Mas eu usei uma única sombra esse tempo todo. Aliás, ou eu usava essa, ou eu usava essa. Que também são as sombras que eu mais uso. Ó, que já tem um buraco aqui, né? Então, eu usei muito essas duas sombras aqui. Hoje eu vou usar esse daqui, porque eu adoro essa sombrinha aqui mais escurinha. Ela deixa um fundo tão bonito, gente. Essa paletinha da Belly Angel é muito maravilhosa. Inclusive, esses dias, foi semana passada. Eu fui na 25 e fui na loja deles, né? Que é a Mauro Biju. E aí, eles... Eles que fabricam a Belly Angel, né? Então, tem cada coisa legal lá. Lá na 25 de março. Fica lá no shopping, na ladeira Porto Geral. Tem um shopping Porto Geral. A loja deles fica lá. É lotada a loja deles, gente. Mas tem cada coisa maravilhosa. Tudo que a gente precisa, tem lá. É muito boa. Ó. Aí, o mês inteiro, eu já fiz isso, ó. Esfumado. Que é a maquiagem que eu gravo, que vou pra igreja. Enfim. Com essa sombrinha. Mas essa paleta, ela é muito boa. Muito pigmentada. Eu adoro ela. Vou limpar minha sobrancelha. Tirar... Tirar o pó que tá nela. Tirar o pó da sobrancelha. Gente, tá atrasada, sabia? Eu tô aqui conversando com vocês de boa. Mas, cara, eu tô muito atrasada. Eu tenho que tá mais cedo hoje na igreja. Mas é porque meus dias estão muito corridos. Inclusive, até eu ia falar pra vocês que, cara, os vídeos não estão indo exatamente às sete horas por conta de correria mesmo, sabe? Porque eu não tô conseguindo dar conta, gente. Até esse meu estúdio não ficar pronto, eu vou estar nessa loucura. Ó, vou passar aqui um incolorzinho. Uma máscara incolor. Só pra preencher aqui. Pentear a sobrancelha. Deixar ela mais arrumadinha, ó. Não vou preencher. Não tenho preenchido ela. Ó. Só coloca ela pra cima assim mesmo. Não vai ficar mais pretinha. Esse lápis de olho também é o de sempre. Que é da Belly Angel também. Esse nudezinho, creminho, sei lá. Ó. Só que eu não tô usando muito, muita máscara de cílios. Não, gente. Você não acredita que eu não tô usando tanta máscara de cílios que eu usava antes? Eu falei pra vocês, né? Que eu tô me gostando muito sem máscara de cílios. Mas, quando eu usei esse mês todo, quando eu usava, eu usei muito essa daqui, ó. Era o Virose, a Trópico. Trópico? É, Trópico. Usei muito ela. Eu não vou colocar ela hoje. Mas era uma máscara que eu usei muito. Quando eu lembrava de colocar máscara, eu usava bastante essa. Aí tava tarde esse pincel essa semana pra maquiar uma cliente, ó. Achei. Ai, você tem usado bastante blush. Eu tenho usado muito. Ô, Ellen, cadê o meu blush, Ellen? Eu só usei seu corretivo. Pera, então. Achei. Amiga, não dou os outros. Ah, você viveu pedaço nas minhas coisas, hein, Nelly? Vou pegar esse pó branco daqui. Vou passar o meu blush Amora, que é o blush que eu tenho usado muito, porque eu amo esse blush Amora da Avon. Ele é muito bom, ele é muito bonito. O nosso tipo de pele, assim, morena, negra, fica muito bonitinho, sabe? Ó, tirei o branco. Vou passar um blushzinho lindo. Amora da Avon, ó. Assim, ó, tem uns brilhinhos, sabe? Tem uns brilhinhos. Ai, eu amo esse blush, gente. Ele é muito bonito. Só que esse mês agora eu vou trocar. Hoje eu vou gravar esse vídeo. Aí amanhã eu já troco de produtos. Eu vou colocar outros produtos. Então, tô revezando assim. Por causa de quê? Pra eu usar tudo que eu tenho, né, gente? Porque senão a gente não usa. Acaba que a gente não usa. Ó. Assim. Blush Amora. Usei muito demais de batom, que eu mais usei. Na verdade, gente, eu uso muito ele porque eu gosto da corzinha dele. E eu gosto também que ele não sai fácil da boca, sabe? Sai hidratação, mas não sai a corzinha. Que é esse da Love Colors, ó. Aquele verde que fica rosa, sabe? Gente, eu amo de raizão. Tenho usado demais ele. Por quê? Tá frio esses dias aqui em São Paulo. E ele hidrata e deixa corzinha. Então, eu adoro. Eu amo de paixão. Quanto, minha amiga... Deixa eu pegar o celular aqui pra mostrar melhor pra vocês. A makezinha super simples com produtinhos que eu mais tenho usado. Sim, faltou a máscara de cílios. Mas como eu disse pra vocês, eu tô gostando sem máscara de cílios. Mas eu indico muito essa daqui da Rubirose, tá? Quem tem cílios pequenos e curtinhos, ela é ótima, tá? Eu indico muito ela pra vocês. Me falem se vocês gostaram. Super simples. E esses são produtos que eu mais usei esse mês todo. Gente, eu usei mais de um mês os mesmos produtos. Tô muito orgulhosa de mim. Obrigada. Porque a gente que tem muita maquiagem, sabe? A gente fica... Se apega muito numa única make, num único produto, aliás. E não usa as outras, né? Tô fazendo esse rodízio aí todo mês. E tô orgulhosa de mim, senhora. Deixa o like se vocês gostaram da makezinha dos produtos. Comenta aqui se vocês têm algum deles, tá bom? Eu espero ter colocado aí... Falado pra vocês no nome de todos. Eu não esqueci de nenhum nome, né? Falei o nome de tudo aqui. Vai no meu Instagram. A gente conversou por lá, minha amiga. O link tá aqui embaixo, tá? No Instagram. É só vocês clicar. Vocês caem direto lá. Se inscreve no canal. Deixa o like do amor se vocês gostaram. Como eu já disse. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá bom? Pode ser que eu não apareça às 19 horas. Mas eu vou aparecer. Sim, senhora. Me perdoem aí. Me ajudem em oração. Pra esse estúdio ficar pronto logo. Pra gente voltar na nossa rotina com tudo, tá bom? Beijo nesse coração lindo, maravilhoso da minha vida. A gente se encontra amanhã. Seremos juntos aqui novamente. Te espero, tá? Beijo até lá.